Olá, bem-vindos à ESEC TV. Conosco em estúdio temos o professor Nuno Carvalho, coordenador do mestrado em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local e duas alunas do primeiro ano desse mesmo mestrado, Sofia Paiva e Ana Xavier. Olá a todos. Nuno, em que consiste este mestrado? Este mestrado em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local, conforme diz o nome, procura conciliar precisamente essas duas vertentes. A vertente de Educação de Adultos, que é um processo educativo que pode ser ministrado por métodos de educação formal e educação não formal, em diversos contextos, em escolas, em coletividades, em associações, em outras instituições. E a vertente do Desenvolvimento Local, que é um processo de desenvolvimento virado para as questões locais, baseado e assente nos recursos locais, nos recursos endógenos, nos recursos materiais, nos recursos humanos, etc. Porquê conciliar estas duas vertentes? Porque, na nossa perspectiva, a educação e o desenvolvimento são duas faces de uma mesma moeda. E, portanto, a educação potencia o desenvolvimento, o desenvolvimento potencia a educação e nós achamos que no contexto do local, no contexto territorial local, faz todo o sentido juntar estas duas vertentes. Porquê a educação de adultos? Porque nós sabemos que a educação e a formação ao longo da vida é muito importante. Sabemos também quais são os nossos índices de literacia e achamos bastante importante o desenvolvimento dessa componente no contexto do desenvolvimento local. Daí termos avançado com este mestrado, também um pouco na sequência do nosso curso de animação socioeducativa, no sentido também de reforçar essa componente, mas ele é dirigido a outras vertentes. Surgiu como complemento ao curso já existente de animação socioeducativa? Surgiu. Surgiu inicialmente como componente a essa vertente, sobretudo após o processo de Bolonha, porque a nossa licenciatura anterior a desenvolvimento local, portanto, incluía um trabalho final e tinha uma componente de investigação mais avançada que agora não é possível e nós achamos que essa componente de investigação nestas áreas é bastante importante. Mas o curso está pensado para ser dirigido a outras áreas de formação, que não só aos nossos licenciados de animação, mas também aos licenciados de animação comunitária, aos licenciados de educação social, de outras áreas das ciências sociais, da comunicação, do turismo e lazer, etc. Portanto, procuramos que tenha essa abrangência. Mas, de facto, ele surge na sequência de nós acharmos importante aprofundar os conhecimentos e aprofundar competências no âmbito do nosso curso de animação socioeducativa. Sofia, tu foste um destes casos, tu já eras, tu foste aluna do curso de animação socioeducativa, porque é que decidiste ingressar neste mestrado? Eu, quase no fim do terceiro ano, não queria fazer o mestrado logo, mas depois, quando entrei para o estágio e estive a fazer o estágio na área de desenvolvimento local, tinha conhecimento do mestrado, como é lógico, e então foi como um flash. Olha, vou, porque interessava-me particularmente a área do desenvolvimento local, a parte do desenvolvimento local, mas também a parte de educação de adultos, como a professora não me disse, e uma complementa à outra. E o facto de estar a trabalhar em desenvolvimento local não quer dizer que nós estejamos a envolver a educação de adultos e vice-versa. E eu vim mais por causa do desenvolvimento local, que é uma área que me interessa particularmente. Mas na tua opinião, o curso passou a perder um pouco quando foi transformado em Bolonha, e achas que é essencial alguma componente a mais? Sim, perdeu. Sim, perdeu, porque, assim, eu não sei como é que... No primeiro ano, o meu primeiro ano ainda não tinha Bolonha, depois é que entrou Bolonha. Foi uma transformação radical. E depois nós vimos isto mais quando confrontado com o quarto ano que estava a terminar, e que ainda não estava em Bolonha, e que faziam o estágio no terceiro ano, e depois no quarto ano faziam o projeto de investigação à ação. É uma licenciatura muito mais rica. E, se calhar, eu ingressei no mestrado precisamente por causa disso. Sabia-me a pouco, ou soube-me a pouco, terminei e soube-me a pouco. E, então, sabendo que o mestrado foi feito no seguimento também do curso de animação, então, mais por aí é que eu decidi continuar, porque realmente faltava alguma coisa. Ana, o teu caso já foi um bocadinho diferente? Queres falar um bocadinho da tua experiência? É diferente. Eu sou licenciada em Relações Públicas, estou a trabalhar numa área completamente diferente, estou a trabalhar num centro de novas oportunidades, ou seja, educação de adultos, mais precisamente. O que aconteceu foi que eu achei que, como era um processo novo, para mim também deveria enriquecer os meus conhecimentos ao nível da educação de adultos. Por outro lado, e porque escolher este mestrado precisamente, que não é só educação de adultos, mas também desenvolvimento local, porque eu, a nível autárquico, tive sempre alguma envolvência e tenho sempre algum interesse em potencializar recursos que possam surgir e que possam ajudar a desenvolver a autarquia, e então achei que este mestrado, mais precisamente, seria a cereja no topo do bolo, coordenar a minha parte profissional com os meus interesses pessoais. Estão ambas no primeiro ano. Ana, como é que tem sido a tua experiência? Já estamos quase no final do primeiro ano. Como é que foi a experiência até agora? O primeiro ano foi mais teórico, não sei se posso dizer. Agora estamos na fase de pensar projeto, ou já devia estar... Já a preparar para o ano seguinte. Sim, a preparar para o segundo ano, como podemos fazer dissertação estágio ou projeto de investigação a ação. Estamos na altura de optar e de fazer escolhas, escolher temas. A altura complicada. E no teu caso, o que é que estás a achar do mestrado? Achei um primeiro ano extremamente positivo e, tal como a Sofia estava a dizer, agora estamos naquela fase, primeiro posar e depois arrancar para um novo ano, embora seja uma altura ainda de muitas indecisões e indefinições. Tem havido uma boa resposta. Eu penso que tem havido uma boa resposta sobre a parte dos estudantes. A formação deles é muito diversificada e isso, penso, também tem sido uma componente bastante positiva para o mestrado. Poderia ser um fator que dificultasse pela especificidade de algumas matérias, mas pensamos que não. Mas é inevitável que haja uma componente teórica mais ou menos forte até pela diversificação de formações que nós temos no mestrado. Portanto, temos de transmitir a formação de base para depois se poderem desenvolver projetos, esses sim, que vão enraizar e vão aprofundar e vão pôr em prática as competências adquiridas e pensamos que poderão ser uma ponte para os projetos futuros nos seus locais de trabalho e nos empregos. Estamos satisfeitos com a receptividade e com a forma como tem estado a correr e com a resposta que os estudantes do mestrado têm estado a dar. Bem, após a finalização do mestrado, vem o mundo de trabalho. Quais são, essencialmente, as saídas profissionais? Alguns já estão no mundo de trabalho, a maioria. E, portanto, conforme dissemos, poderão reorientar o seu trabalho nas instituições onde estão ou poderão reorientar também o seu trabalho para outras instituições. As saídas profissionais são, sobretudo, pretendemos formar técnicos superiores nestas áreas do mestrado, de educação de adultos e do desenvolvimento local, técnicos que possam coordenar projetos nessas diversas valências. E, nesse sentido, eu já tinha dito isto há pouco, as saídas profissionais são trabalhar, por exemplo, em museus, trabalhar em câmaras municipais, trabalhar em ONGs, trabalhar em IPSS, a este nível, ao nível de, portanto, temos a ideia que, por virmos da animação, que a animação não forma técnicos virados para a gestão de projetos, e nós, de facto, queremos formar gestores de projetos, e, portanto, as saídas profissionais são múltiplas dentro destas diversas vertentes que eu disse aqui, porque não podemos dizer que é um técnico disto ou um técnico daquilo, não. É um técnico com uma série de competências que pode articular toda uma série de atividades e, sobretudo, de coordenação de atividades e dinamização de projetos. Obrigada pela vossa presença. Para saber mais sobre este e outros mestrados, basta consultar a página da Escola Superior de Educação de Coimbra na internet, em exec.pt.